4h35 da madrugada, aqui em Goiânia, Goiás. Desde as duas horas da madrugada, eu, Jorge Cajuru, seu empregado público, 100% antipolítico, graças a Deus, e prazerosamente voluntário, volto a fazer pela madrugada todinha, assim como no Réveillon, o Poulantão, as visitas de surpresa, de uma hora da madrugada até as 7 horas da manhã. O motivo agora é simples. As reclamações nas últimas 48 horas, em meu WhatsApp pessoal, 982-384-444, têm sido intensas. Com a seguinte informação. Cajuru, não há médicos durante toda a madrugada nos postos municipais de saúde em Goiânia e alguns estão literalmente fechados. Cajuru, por favor, cheque, transmita e mostre ao prefeito, que aliás, diz que agora é ele o novo secretário da saúde, já que segundo ele, não pode culpar a intocável Fátima Mrué. Então, prefeito, o senhor é o novo secretário da saúde. A reclamação é contigo com todo o respeito. Prefeito, eu estou aqui no Cais Amendoeiras, lacrado, fechado, grade. Na corrente. Na corrente. Alexandre Machado, aqui abrange quantos outros setores, meu Deus? Aqui abrange. Vila Pedroso. Vila Pedroso. Dom Fernando. Exatamente. Arueira, Caiçara, Recanto das Minas Gerais. Dispensa, comentários. É absurdo. A importância desse Cais Amendoeiras. E com detalhe, luz, energia ligada. É, o que eu quero até te dizer. Energia, energia lá dentro, bem lá dentro. Tudo ligado. Tudo ligado. Você não vê uma alma viva. É interessante. Se está fechado, então apaga as luzes. E o ar-condicionado ali ligado? Ar-condicionado também ligado. Será que tem gente dormindo? Não sei se tem gente dormindo ou se está gastando. É dinheiro público, dane-se, né? Energia, portanto, aqui tudo aceso e tudo fechado. Não há ninguém. Há alguém aqui? Cais Amendoeiras, por favor, tem alguém aqui? Olho de casa. Cais Amendoeiras, aqui é o Cajuru. Tem alguém aqui, por fineza? Madrugada de quarta-feira, 17 de janeiro de 2018. Portanto, mais um totalmente fechado. Vimos Pedro Ludovico totalmente fechado, lacrado, inclusive quebrado, né? Com papelão. E com lona, qualquer um pode entrar, invadir e roubar o que tiver lá. Se bem que não há quase nada, porque neste anterior que fomos no setor Novo Mundo, a informação dos próprios médicos é que não tem quase nenhum medicamento para trabalhar. Situação gravíssima no setor Novo Mundo. Portanto, aqui está, Cais Amendoeiras, secretário da Saúde, Iris Rezende, fechado. O senhor sabia? Fechado. A madrugada toda. As reclamações feitas a mim procedem, portanto, 100% procedem de que não há médicos trabalhando durante toda a madrugada em Goiânia. Na madrugada, então, o goianiense não pode ficar doente. Durante o dia, é um médico em cada cais e olhe lá. E à noite, ou fecha, ou não tem médico, ou quando tem, como o Novo Mundo, tem uma só, a doutora Maria Letícia, que trabalha meia hora, quarenta minutos e vai dormir duas horas. Quando acorda, ela está uma fera, nervosa, ou seja, porque ela está sozinha, sobrecarregada, com mais de trinta pessoas, só na enfermaria quinze, outras em estado grave, conforme já mostramos. Vamos seguir, sem parar, todos os postos de saúde, nesta quarta-feira, nos dois telejornais, de uma e meia da tarde e de sete horas da noite, pelo facebook.com.brcajurugoiás. Nas 26 redes sociais do Cajuru, Goiânia inteira saberá da situação de cada um, todos eles, como estão funcionando durante a madrugada. Agradecidíssimo, ótima madrugada, belíssimo dia de quarta-feira, a todos e a todas, em Goiânia, em Goiás, no Brasil e fora do Brasil. Ouvi um barulho, pensei que tinha gente, não tem, pode virar rigorosamente, ninguém, fechado. Cais Amendoeiras, tem cabimento? Tem condição? Que maré em íris!